Bom dia, galerinha do segundo ano! Coisa boa estarmos juntos mais uma semana, que Deus abençoe a todos e a todas. Vamos fazer aí um apanhado geral do que nós vimos até aqui, certo? Na nossa primeira aula nós falamos sobre o cristianismo, nós pesquisamos os símbolos, não é? Depois nós falamos sobre resiliência, nós vimos a história do Albert Einstein, tem aquele cientista muito legal, e também vimos o inventor, o Thomas Edison, como exemplos aí de resiliência, que resiliência é a nossa capacidade de resistir a momentos difíceis, não é isso? E hoje o tema da nossa aula é ternura. O que você sente quando olha a imagem desse cachorrinho fofo? Você sente afeto, né? Você sente vontade de pegar, de fazer carinho, de colocar no colo, não é verdade? Então nada mais, nada menos do que ternura. Ternura é a nossa demonstração de afeto. Ternura é a nossa demonstração de compaixão que podemos sentir por pessoas ou seres indefesos. E olha que legal, quando a gente olha essa imagem, a gente já pensa em dar afeto, dar carinho, né? Para o cachorrinho. Muito bem. E agora, o que vocês sentem quando olham essa imagem? Olha, gente, que coisa mais linda! Ai, que vontade de apertar, não é? Que a gente sente. A gente sente vontade de apertar, de dar afeto, de dar carinho, né? Essa ternura, isso é ternura, né? É afeto, é compaixão, é sentir um sentimento bom pelas pessoas e pelos seres indefesos. Olha que bonitinha essa imagem. Agora, preparem-se, porque a imagem não vai ser tão bonitinha quanto essa. O que você sente quando você vê essa imagem? E aí, gente? Nós vemos aí dois homens abrindo saco de lixo e comendo o resto de comida. O que a gente sente quando a gente vê uma imagem dessa? Tristeza, né? A gente sente pena. A gente sente... Não dá nem pra descrever o que a gente sente, né? Algo muito triste. A gente vê... E é real, né? Acontece mesmo no nosso dia a dia. As pessoas passam fome, passam necessidade, né? E o afeto, a ternura, é justamente isso. É a gente olhar essa cena e sentir compaixão. E sentir como se fosse conosco, né? E por que a gente tem que falar sobre ternura? Porque a ternura é isso. É afeto e compaixão. A compaixão tem mais... Ela está mais relacionada aí com o nosso olhar sensível ao outro, né? Eu não diria pena, porque pena é algo muito ruim, mas um sentimento de pesar, de dor. Então, vejam bem, né? Ternura, cada tempo que passa, cada momento que passa, a nossa sociedade vai perdendo essa ternura. Esse afeto, esse carinho, esse sentimento de compaixão, de solidariedade pelo próximo. E é por isso que estamos aqui, na nossa aula de religião, resgatando esse valor, esse sentimento, né? Porque a nossa sociedade precisa de pessoas que sejam ternas, que sejam afetuosas, que sejam condescendentes, que sejam amorosas, né? Que saibam sentir por outras pessoas e pelos seres indefesos. Então, minha gente, depois de ver uma imagem dessa, depois daquelas outras bem fofinhas que nós vimos, hoje nós vamos fazer a nossa atividade sobre ternura, né? Vamos lá. E olha o que essa imagem diz, né? A ternura é a parte mais bonita de amar, porque é dessa parte que a gente tem vontade de demonstrar afeto, de demonstrar carinho, compaixão, né? Tudo que a tia já explicou anteriormente. Então, hoje no caderninho de vocês, lá no nosso caderno de religião, vocês vão demonstrar ternura e afeto e compaixão através de desenhos, certo? Através de desenhos. Vocês vão expressar o que vocês entenderam aí sobre afeto, compaixão, se colocar no lugar do outro, amor, tudo isso através de desenhos, tá certo? Eu quero nada de desenho formiga, hein? Por favor! E todo desenho precisa ser colorido, tá bom? Grande beijo e até a próxima aula. E não esqueçam de enviar a atividade. E não esqueçam de enviar a atividade.